A Polícia Militar Rodoviária e Ambiental deseja a todo cidadão itabirano e da região um feliz Natal. Se a nossa missão da Polícia Militar é promover a paz social, nós desejamos, vamos trabalhar intensamente nesse final de ano para que você viva o Natal com segurança e em paz. Eu desejo um feliz Natal e um próspero ano cheio de paz, prosperidade, amizade, alegria para todos os itabiranos. Em nome de toda a Unifei, de todas as equipes aqui representadas, eu gostaria de desejar uma mensagem de feliz Natal a todos, que a gente possa estar sempre com o espírito verdadeiro do Natal, que o Senhor possa renascer no coração de cada um de vocês, que a gente possa viver em paz com Cristo e com as nossas famílias, principalmente nessa data. Que esse espírito de Natal esteja em nossa vida durante todo o ano, não só nesse período agora.